Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39 diz assim Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Durante toda a sua vida, Jesus foi muito questionado. Às vezes as pessoas queriam realmente aprender mais com ele. Outras vezes elas faziam isso para tentá-lo, para ver se ele vacilava em alguma resposta, para que pudesse ser preso. Aqui nessa passagem, perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. E ele responde que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, nossa alma e nosso entendimento. Deus deve estar acima de tudo em nossa vida. Mas o amor que temos que dedicar a Deus não está relacionado ao conceito de amor que o mundo tem pregado. Não é o amor das canções românticas, que está mais relacionado a uma sensação de bem-estar. Eu amo fulano porque ele me faz bem, porque gosto de estar ao lado dele. O amor a Deus, do qual Jesus está se referindo, está muito além de palavras ou sentimentos. Amar a Deus de verdade é dizer não às minhas vontades, meus desejos e obedecer a sua palavra. Jesus disse que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. Em seguida, Jesus acrescenta à sua resposta que temos que amar o próximo como a nós mesmos. Que você possa refletir nessa palavra e examinar suas atitudes. Talvez você tenha declarado seu amor a Deus, mas não tenha guardado seus mandamentos. Lembre-se, se alguém ama a Deus, obedece a sua palavra. E Deus também o amará. Gostamos muito de declarar o nosso amor a Deus nas canções, no período de louvor na igreja. Mas Deus reconhece esse amor pela nossa obediência. E não somente através daquilo que nós falamos ou cantamos. Outra coisa que temos que observar é a maneira como tratamos as pessoas que nos cercam. João escreveu que se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Se você tem sido uma pessoa cheia de rancor e mágoa, que não consegue perdoar aqueles que te ofendem, hoje é dia de reavaliar seu comportamento. Pois isso pode estar afetando o seu relacionamento com Deus. As suas atitudes falam mais alto do que suas palavras no mundo espiritual. Quantas vezes nós dizemos que somos servos de Deus, que temos intimidade com Ele, mas pisamos e maltratamos as pessoas que nos cercam. Se você não tem tolerado seu irmão, seus pais, seu cônjuge, tem sido uma pessoa totalmente mal-humorada, será que você ama a Deus de verdade? Eu quero orar por você. Pai, que o meu amor ao Senhor não seja somente de palavras, mas que ele esteja refletido nas minhas atitudes. Que eu guarde a tua palavra e esteja disposto a renunciar às minhas vontades para fazer aquilo que te agrada. Que eu aprenda a me relacionar com o meu próximo e a amá-lo assim como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.